E aí galera, aqui é o Pampa, estamos de volta ao Plants vs Zombies Garden Watcher, e hoje vamos para a Operação Jardim 6, e o líder da nossa equipe hoje será o Citrinador Tóxico, e o mapa vai ser Galeria Aquática, então vamos embora logo para a treta, né cara, vambora. Vamos pegar o trailer aqui, está ali o Dave doidão pilotando, vamos entrar num portal muito louco e vamos para lá. Já escolhi também o resto da equipe, agora a gente vai escalar o pessoal ali, quer dizer, o pessoal não, o plantaial, sei lá como é que se fala. Vamos ver. Bom, líder Citrinador Tóxico, dos membros dessa equipe ele é o único que tem melhorias, ele só tem as duas primeiras melhorias. Beleza. Beleza. Bom. Então até mais tarde. Vai buscar o Carlão. Sim, já vou plantar, eu pensei que já estava saindo aí, meu. O primeiro escalado aqui para o nosso time hoje será, além do Citrinador Tóxico, será o Cacto Flamejante. Ó, vocês estão vendo que ele tem ali alguma personalização também, ele não tem melhoria, mas tem alguma personalização. Tem ali os braços de pedra e uma máscara ali de soldador, não sei o que, não me lembro o nome da máscara. Segundo, quer dizer, terceiro, né, membro da nossa equipe será a Carnívora Yeti, exatamente. A Carnívora Yeti vem ali com a boca e uns dentes congelados, com as asas de anjo, sensacional. E agora a gente tem um suporte, um suporte de cura, como sempre, né, que a gente precisa ter. E daí vai ser a Flor Elétrica. Ela já vem ali energizando duas lâmpadas ali nas mãos e tem ali uns óculos tipo da minha Flor Flamejante e um código de barras na testa. Desses três ali, nenhum tem melhoria, só o Citrinador Tóxico aqui. Beleza, então vamos escolher aqui. Bom, eu já joguei esse mapa na Operação Cemitério e eu plantei, quer dizer, eu evoquei a cova lá, né, então vamos plantar o jardim para o outro lado, cara. Será que no B, será que no A? Vou virar aqui... Uma esfera, vambora. Vai ser aqui, hein. Eu não gosto do B, né, o B é muito atacado. Vai ser aqui, vambora. B como é central, ele é o mais atacado de todos. Vou botar a Cury aqui. Aqui nós vamos botar a Cury na... Gomelo. Aqui vamos botar bambu. Aqui vamos botar... Tóxico... Tóxico gomelo. E não sei se vocês repararam, mas nós temos aqui os quatro elementos, né. Tóxico, elétrico... Gelo e fogo, né. Bom, aqui a gente tem que botar uns atiradores. Vou botar a mesma coisa aqui, hein. Aqui vem os caras. Vamos começar a dar dano geral aí. Sai fora. Esse cara aqui deve ser muito bom no... Olha que carnívoro e yeti. Olha onde que o... O bambu tá atacando aqui, mano. Esse cintrinador deve ser muito bom na Operação Jardim, porque ele dá muito dano no... Em grupo, né. Deixa eu ver se eu acho outros lugares aqui pra botar defesas. Aqui, ó. Aqui eu vou botar o... Zunco relâmpago. Deu ali uma risadinha maligna. Olha a musiquinha. Vou continuar preparando as... Já morreu aqui, mano. Olha isso. Faz uma destruição. Vou botar isso aqui e vou botar o bambu aqui, hein. Não, aqui eu vou botar o Toxicogumelo também. Vamos ver. Eu matei 15. O Cacto matou 2 só. Os caras não estão chegando lá no Cacto. Opa, já tem soldado aqui. Onde tu vai, soldado? Já está. A carnígora matou 8 e... O... A flora elétrica matou 7. O Cacto está só aqui atrás. Eu vou jogar com ele, hein. Eu perdi minhas galinhas roxas. Você pode... Resgate galinhas. Eu acho que... Eu acho melhor eu fazer isso com a flora elétrica. Porque a flora elétrica anda rápido, né. E esse treinador também. Mas... Já que eu estava jogando... Está aqui, ó. Peguei aqui o primeiro frango. Sai! Aonde tem mais? Ah, eu tenho que devolver o item. Droga! Primeira vez que eu estou fazendo esse negócio das galinhas. Aí. Vou ter que buscar mais, hein. Olha lá onde está. Segura aí a onda, galera. Que eu vou lá buscar o frango. Está ali, ó. Já estou vendo. Nossa, eu tenho 12 segundos só para chegar lá. Não vai dar tempo, hein. 7, 6, 5, 4, 3, 2... Aqui não vai dar o que, rapaz. Tomei um vasinho para se curar. Pô, esse daqui está sempre morrendo, cara. Está complicada essa situação aqui. Eu vou botar um atirador de elite. O que vem agora? O cacto lá na gente não está fazendo nada. Está só lá atrás, lá na contenção lá atrás. Olha, já morreu aqui, ó. Muito difícil ele segurar. Pode atacar o Tóxico Cogumelo. Eu vou com esse cara aqui. Nossa. Já era. Por enquanto está fácil, né? Quando vier os chefões, que aí o negócio vai ficar complicado. Aqui também morreu, cara. O que eu vou botar aqui? Botou o repulho boxeador. E aqui eu vou botar... Boca de dragão. Ih, agora é a horda de chefão, hein? Ó, horda da bolada de novo. Esse cara é imune ao gelo, mas eu vou pegar a carnívoriette. Ali está. Por que você está me atacando aqui? Eu peguei um... Um cara sem querer. Errou. Ele não vai congelar nunca, né? Mas a gente vai bombar o vinho dele. Olha a flora elétrica está aqui lutando bravamente. Toma agora, mano. Mudando a rotos árticos aqui, cara. Ele não congela, mas ele tomou dano. Já é alguma coisa. Ei, onde tu vai? Eu ia me enterrar para pegar o soldado e o citrinador matou ele. Beleza. Agora eu jogarei de cacto, né? Para dar uma força para o cacto aí, que o cacto não está fazendo nada. Olha aqui onde o cacto está aqui, ó. Vou fazer o seguinte, então. Vou botar aqui uma defesa. O cacto, eu podia botar umas minas, né? Na frente daqueles vasos que ficam lá na frente. E é o que eu vou fazer. Porque olha aqui, ó. Os caras estão morrendo por sempre. Meu Deus. Eu ia puxar o dronário aqui, mas nem li eu. Entrei no meio de uma treta. Vou aqui para trás e vou puxar o dronário. Aqui. Vamos embora. Aí vem os caras. Vamos guardar aí. Olha, o time está todo ali, meu. Olha, ganhei a primeira melhoria do... Do... Do cacto flamigente agora. Olha, esse carinha está indo aí, meu. Alguém mata ele. O cara está indo ali, ó. Nossa. O ruínio agumelo explodiu até as barreiras de nozes lá. Ah, não. Vai terminar o combustível. Ordem especial. Molhos molhados. Cadê? Vai terminar o combustível. Terminou o combustível. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. E logo o zumbinho. Para atacar. Cartão pequeno. Ah, não. Os zumbis vêm naquelas naves deles. Não tem problema. Vamos explodir essas naves geral aí. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Botar minas aqui. Quero ver. Aí sim, hein. Terminamos. Os zumbis atacaram com naves espaciais, mas não deu certo. Vou continuar de cacto. Envie todos os meus zumbis. Precisamos destruir os inimigos. Detenha a grande horda. Ah, é. Então agora eu vou ficar aqui na artilharia. Cuidado aí, galera. Aí vem uma grande horda. Agora que eu precisava do... Do dronalho, hein. E eu vou puxar ele aqui. Ai, o cara tá vindo. Ah, o cara me deu dano. Droga. Então vamos jogar de sniper mesmo. Morreu na batata mina. Não. Vamos minar por aqui. Vamos botar um negócio aqui na frente. E... Botar bambu. Nossa defesa está super avançada A carnívoro e o citrinador estão lá na frente Vai daí, meu Já está As defesas estão impecáveis Hora da 9 Vou mudar para a flora elétrica Cadê? Errei como eu vou dar choque geral Perdeu o balde Olha que galera Isso, a melhor coisa que vocês podem fazer é ficar juntos Tá, é o seguinte, eu tenho que voltar para me curar Beleza O cara que fica sempre aqui atrás Ih, vem até um robôzê aí Já foi também Tem outro Aí, destruí Tem outro aqui E aí está Vou curar a carnívoro e a gente Carnívoro e yeti lutou bravamente ali Cadê a carnívoro e yeti? Ih, agora vem a horda de chefão, hein Agora é a horda final Ah não Yeti geral Yeti geral Carnívoro e yeti vem yeti Ok Ok Vai ser yeti contra yeti então Pouco Não dá para engolir Ah, droga Ah, droga Vou ir Vou botar aqui o ruim na gomea Meu Deus Pô, esses yeti estão congelando demais, cara Olha, o cara que florente foi derrubado Toma gelo aí, ó Já que tu A flor elétrica fez um bom trabalho Ele vem animando o cacto flamejante Pronto, mais um Falta só esse palhaço aqui Ai, meu Deus Isso é sacanagem, né Eu não congelo ele Ele me congela Para, deixa a flor elétrica em paz Toma gelo Não dá para engolir E congelou só de chegar perto Foi derrubado Foi derrubado Vou Pegar o líder do nosso grupo agora A carnívoro e yeti combateu ali os seus conterrâneos yetis E aí está Bem-vindos ao meu lanche Agora é hora da extração, hein, galera O bicho papão chegou Vambora, hein Vamos, time É lá em cima, no centro Vambora Vamos lá Eu dou cobertura Melhor a gente botar aqui Vamos botar gelo Se eu boto cura ou ruína gumela Vamos botar gelo aqui Olha Que surpresa Teve ali o zumbinho bomba Nem foi necessário puxar o escudo Mas eu vou puxar agora Vinte segundos Quem é que usou essa granada sônica, é? Toma, eu também tenho Tem um soldado aqui Todo mundo na área de extração, hein E aí está Missão bem-sucedida, galera Mais um time de plantas aí Que conseguiu completar a Operação Jardim E mais uma graninha aí Quem matou mais? Deve ter sido esse treinador tóxico Não vi ali no finzinho Aqui não aparece, né Devia aparecer aqui, cara Mas aqui não aparece Bom, enfim, galera Está aí, então, mais uma Operação Jardim Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, não deixem de clicar no gostei aí Para ajudar na divulgação da série No próximo sábado a gente faz a Operação Cemitério 6 Certo? Muito obrigado por terem assistido Um grande abraço a todos Tudo de bom E até o próximo vídeo, galera E até o próximo vídeo, galera Tchau Amém.